Liga Strikers de investimentos para saber mais, link na descrição deste vídeo. E falem moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje vai ser pra nós falarmos mais uma vez aqui, só que dessa vez não é sobre o PES, sim sobre o FIFA, né rapaziada? E trairemos informações tanto quanto do FIFA 22, como também do FIFA 21, né galera? Hoje nós iremos falar sobre uma novidade bem interessante para o modo carreira, não é novidade diretamente para o modo, mas sim que indique novidades que chegarão para os modos em um sentido, se você não entendeu, fica até o final do vídeo que eu vou explicar pra vocês o que isso quer dizer e também sobre a nova atualização que saiu hoje para o FIFA 21, tranquilo? Então lembrando rapaziada, já deixa o seu like aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu irei trazer relacionado a informações de PES e FIFA, tranquilo? Então já deixa o seu like e vamos sem perder tempo, galera, vamos para o vídeo. Bom, vocês viram aí no começo do vídeo uma pequena intro da nossa nova parceira aqui do canal que é a League Strikers, então se você quer saber como faz para participar do torneio e concorrer a prêmios, entra aqui no nosso grupo do WhatsApp que está aqui no primeiro link na descrição e fará parte do nosso grupo e além de ficar por dentro de tudo que rola, então vai lá, não perde tempo que é de graça, tranquilo? Bom, galera, vamos aqui falar sobre o FIFA, né galera? Sobre o FIFA 21, porque hoje foi disponibilizada o Update 10, a décima atualização do FIFA. Sim, por incrível que pareça, já estamos nos encaminhando para a décima atualização então pouco tempo de FIFA 21, né galera? Talvez isso indique alguns muitos problemas que merecem ser corrigidos ou até algumas novas parcerias fáceis que devem chegar só que eu decidi encaixar nesse vídeo porque a própria atualização 10 não foi muito, muito, muito bacana, muito recheada com muitos conteúdos, né galera? Está chegando mais uma atualização e muitas pessoas reclamaram com frequência sobre a pequena quantidade de atualizações que o PS tem acostumado a receber comparado ao FIFA, né galera? Porque a EA sempre vai lá e incluam muitas coisas muitas melhorias que entre aspas, segundo eles, isso já justifica uma nova atualização algumas correções e tudo mais a EA hoje anunciou a décima atualização em como o conteúdo ela não possui nada mais nada menos do que nove faces novas que estarão chegando e nenhuma nova atualização ou correção de uma gameplay, né galera? Vale a pena ressaltar-se que oito faces apenas são da equipe do Tigre sendo de seus jogadores e também de seu treinador e nenhuma nova modificação feita em quesito jogabilidade, gameplay ou coisa do tipo então basicamente se bastou a isso, esse update 10 então em menos de um minuto aqui conseguimos resumir para vocês o que se bastou a essa décima atualização do FIFA 21, beleza? Agora vamos falar dessa informação que temos em relação ao FIFA 22 lembrando que quem disponibilizou ela foi o site do Wii Brothers então se você quiser ver mais informações quanto ao PES e o FIFA vai lá no blog deles que eles estão sempre soltando muitas informações muito bacanas, ok rapaziada? Vamos falar basicamente o que isso se diz em relação, né galera? Porque na verdade nós tivemos uma informação sendo disponibilizada ultimamente exclusivamente para o FIFA 22 Moto Carreira mas o que isso se basta, né galera? Porque quem não sabe, o FIFA sempre tem recebido muitas críticas dos seus fãs porque eles tem incluído muitas baixas, muitas poucas novidades e inovações para o modo carreira nesses últimos anos eu acho que o ano que mais recebeu melhorias foi no FIFA 17 ou FIFA 18 logo depois disso muitas poucas coisas foram colocadas e basicamente se encontra da mesma forma que estava o FIFA 18, FIFA 19 e o motivo é simples, né galera? A EA sim está contratando funcionários para trabalhar especificamente no modo carreira a partir dessa temporada, né galera? Isso eu achei bem interessante porque não tínhamos isso até então um funcionário que trabalhasse, alguns funcionários, uma equipe exclusivamente focada para as melhorias do modo carreira e a EA Sports já abriu ofertas de trabalho de emprego para um engenheiro de software do modo carreira e o que ele faz, né galera? Os engenheiros do modo carreira, eles trabalham no modo offline mais jogado do FIFA como parte dessa equipe, né galera? Você trabalhará na tecnologia, ferramenta e estruturas que formam a base dos modos carreira e torneio juntamente com o desenvolvimento de novos recursos a cada ano você terá a chance de trabalhar em uma equipe dinâmica e desenvolver recursos interessantes então basicamente você terá as ideias, os recursos que serão impostos no modo carreira as novidades dos torneios que serão colocados então basicamente eles abriram vagas exclusivamente para uma equipe que trabalha e pense exclusivamente nisso especificamente nesse tipo de conteúdo então deu para ver sim que nesse ano a EA Sports vai focar muito e demais no modo carreira para o FIFA 22 é claro que eu acredito que é apenas exclusivamente para a nova geração de consoles e possivelmente a antiga deve prosseguir da mesma forma, né rapaziada? mas é interessante o time ver que a EA Sports está formando uma equipe para trabalhar exclusivamente em conteúdos para serem inclusos no modo carreira já na próxima temporada, né rapaziada? é a responsabilidade desses, vamos dizer que engenheiros que trabalharão e implementarão novos recursos de softwares para o modo carreira eles terão sim a responsabilidade e o objetivo de projetar e implementar novos recursos ou novas adições aos recursos existentes que já temos no modo carreira, né galera? e também o modo carreira jogador e todos os tipos de modo torneios e também eles trabalham com a produção e designers do jogo e designers de interface para reunir todos os requisitos e escrever especificações técnicas de designers presentes nesses modos de jogo e também eles irão monitorar o desempenho e o impacto da estabilidade do modo carreira e também de suas mudanças e resolver quaisquer problemas que possam aparecer de forma totalmente intencional, né rapaziada? ele também relatará, galera, seu progresso ao líder do modo carreira e ao gerente da equipe e também fará parte de uma equipe dinâmica focada em trazer recursos, novos, ferramentas e estruturas de alta qualidade que formam a base dos modos carreira e também dos modos torneios, né galera? juntamente com o desenvolvimento de novos recursos a cada ano assim, galera, isso não significa nada mais que nada menos que a partir já do FIFA 22 a EA Sports já tem um planejamento bem interessante e bem bacana de trazer um novo modo carreira totalmente refeito eles estarão focando em todos os sentidos do jogo tanto de interface de menu, uma nova tela para vocês conseguirem gerenciar a sua equipe de uma forma um pouco mais ágil um pouco mais bonita tecnicamente um design um pouco mais clean, né galera? que eu acho que é o que agreda a maioria dos fãs é claro que irão incluir também novidades nos modos torneios tanto que temos presentes no modo carreira jogador quanto treinador então isso tudo é muito legal, galera dá pra ver se esse ano, pelo menos, a EA Sports está se focando exclusivamente no modo carreira está contratando uma equipe que seja especificamente focada para incluir as devidas modificações os devidos recursos necessários para o modo carreira então isso sim mostra muito que mostra sim que esse ano será um ano que nós teremos um modo carreira 100% turbinado em relação ao ano anterior, né galera? então isso é bem interessante curti pra caramba essa novidade eu pelo menos que é o modo de longe que eu mais jogo no FIFA se trata assim do modo carreira então vê que esse ano no FIFA 22 ele receberá muitas melhorias e muitas novidades como já é de se esperar naturalmente isso tudo é bem interessante, né galera? então eu diria pra vocês que pra próxima geração vocês podem esperar tanto um menu completamente novo um modo, no geral, 100% completamente novo refeito, repensado de uma maneira com que agradará bem mais os fãs do que essa, vamos dizer que, antepassada, ultrapassada modo carreira que temos no FIFA 21 apesar de querendo ou não apresentar mais melhorias do que o seu concorrente, o Pro Evolution Soccer ainda assim não é o suficiente não é as inovações suficientes pra fazer com que os fãs curtam jogar por muitos e muitos mais anos esse modo, né galera? eu vejo muitas pessoas que nesse FIFA 21 por ter um jogo que não tenha tantas novidades assim no modo carreira e está se enjoando bem rápido de jogar esse modo então é interessante ver que a eSports está focando nesse modo offline e irá incluir muitas melhorias no próximo ano, né galera? então eu diria pra vocês que vocês não podem esperar nada mais nada menos do que o modo completamente refeito, né galera? que isso sim já foi bem interessante é claro, que é assim que tivemos as primeiras imagens as primeiras informações oficiais novidades eu irei trazer pra vocês aqui no canal então é de extrema importância você estar inscrito aqui pra não perder mais nada do que eu irei trazer pra vocês nos próximos dias eu fico por aqui, galera deixa o seu like se inscreve aqui no canal ativa o sininho também pra não perder nenhum vídeo até a próxima e... falou! here we go